OLEI PRAS ESTRELAS Fico reflexo A caixa de Pandora foi aberta Veio à tona conhecimento Tormento a sombra Necessita de luz Foi que o sábio disse um dia Sou bruxo Com as vida que passa na mente Sou bruxo Magia direto da mente Na veia apliquei tranquilidade Pra fazer o ótimo Enxergar a verdade Pra não exagerar Só gerar Sensações boas Sucessões novas Tendo flor em pó Processando contraversões Alinhando os hemisférios Passei pelos polos Conheci os dois lados Só segui o recado Pra não ser prejudicado Não prejuquei a ação ao meu lado Não precipitei A função do meu corre Não precisarei Me preocupar com o resultado Preciso me jogar Jogado ao vento Perdido nos pedidos Fechei a escotilha Por onde começar? Preciso me jogar Jogado ao medo Estático no tempo Confuso no conflito Não 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 Criarei problemas Mas serei a solução Da equação Passada há uns anos Abrirei janela da alma Vanela com pressão Os pipoca se perdendo Sem estourar Tá bom mas não tá Tava pior Mas vai melhorar Se pá Encontro o pote de ouro Se pá Tenho que recomeçar De novo É a premissagem diária Repatinando a vida Aproveitando o trajeto Pra não se aproveitarem de mim Não é r Milha Básica 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 Tchau.